Olá galera do bem, tudo bem? Rio de Janeiro acabando, Carnaval chegando E hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem Eu vou postar 5 maquiagens Uma pra sexta, uma pra sábado, uma pra domingo Uma pra segunda-feira e uma pra terça-feira de Carnaval Essa é a primeira que eu vim trazer pra vocês É um preto com um leve douradinho Assim, não sei se dá pra vocês ver Eu não tenho um retorno da câmera Pra dar um diferencial e ter o verdinho musgo Embaixo dos cílios inferiores Bom, vamos começar Eu vou trabalhar com um pincel de cerda sintética E eu vou estar pegando preto Eu vou estar usando uma sombra fosca Eu vou estar aplicando preto em toda a minha pálpebra móvel Toda Até na linha do côncavo Desde o cantinho Passando pela linha do côncavo Até o final Em toda a minha pálpebra móvel Como o preto Quando você passa Fica essa coisa assim Você escreveu um murro A gente vem com aquele pincel gordinho básico De esfumar E vamos esfumar isso, gente Com muita vontade Eu vou esfumar a maquiagem Esfumando pra cima Pra cima Aqui na linha do côncavo Subindo lá Pra perto da sobrancelha E eu vou esfumar o olho todo Tá, gente? Pra desmarcar essa maquiagem Pra esse preto não ficar tão forte Lembrando que essa maquiagem É uma maquiagem recomendada Pra você usar Se você for pular carnaval à noite Se você for sair à noite Não de dia Por causa do preto Por causa do dourado Com o olho muito marcado Depois que você esfumar bem Eu acho que tá mais ou menos esfumado Você vai pegar Aquele pincel Ou qualquer pincel Que você tenha Mais larguinho E vai pegar um beijinho Pra fazer O iluminado Em cima Abaixo Da sobrancelha Em cima da sobrancelha Aqui em cima, né? Vai ficar lindo Lembrando que Todas essas sombras São sombras foscas É um estojo novo Que eu comprei É um aplauso escrito Paleta Nude Color L766 É da Lousiane Também Também tem um videozinho Depois pra vocês Legal, né? Que agora aqui atrás da paleta Vem dizendo quando ele vence, né? Pelo menos a maquiagem Agora ela estraga Depois que você fez tudo isso Você pode pegar um glitter Você pode usar uma paleta De glitter Que existe Que é da NYX E que eu ainda não achei Pra comprar Mas eu vou comprar São várias coisas com glitter A sombra já é com glitter Então eu vou pra minha paletinha Da Macrylan Que eu amo Meu kit de sombra Que são 120 cores de sombra E aí eu vou pegar Elas são todas sombras 3D Tá, galera? Eu vou pegar Essa sombra aqui, ó Eu não sei se vocês conseguem ver Que ela é dourada E ela é diferente Das outras sombras Ela é bem diferente Apesar dela ser sombra 3D Ela tem Ela é porosa Aí eu vou aplicar Bem aqui no meio Com leves batidinhas E vou espalhar bem Que é pra não ficar marcado Sentiu que ficou muito forte? Quem tiver usando sombra Que nem eu Não tiver usando glitter Bora lá pro pincel esfumar, galera Vamos diluir essa sombra Pra ela ficar parecendo um glitter Eu tô passando só do meio Pra dentro do olho A parte de trás eu quero que fique A parte de fora eu quero que fique preta Ô, cinza, gafite Aí Vai ao gosto do perguinho Voltei, gente Desculpa de vez em quando eu sumo Aí eu vou pegar O meu cajal Que é cremoso É preto Eu vou passar em toda a linha d'água Na linha d'água E um pouquinho abaixo já, tá? Até o cantinho aqui Aí eu volto pra aquela paletinha da Lusiane Que eu tô usando Ou qualquer uma que eu tô usando Eu vou pegar esse tom aqui, ó Verde musgo Vou usar aquele meu pincelzinho chanfrado Maravilhoso Maravilhoso Pra fazer o esfumaçadinho Embaixo dos cílios Eu vou passar o O verde Bem abaixo do preto Misturando com o preto Quem for usar a sombra Passa primeiro a sombra preta Depois a verde É pra dar uma coloridinha Já não basta o brilhinho Tem que passar o verde Aí eu vou pegar Minha caneta delineadora Eu fiz um delineado fino Porque eu não gosto De delineado grosso Eu borroco tudo Vou ser bem sincero Borroco mesmo Então Eu vou fazer um delineado Fininho aqui Rentei os cílios Amós Limão 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 Rud rocket Limão Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo na gravação, mas talvez vocês estejam ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, vocês não ligam não, porque a escola de samba da Nelly da Vila Matilde é aqui perto da minha casa. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a minha máscara de cílios, eu estou usando a extravolume da Vult, já está acabando. Eu vou passar em cima. Quantas camadas vocês acharem que vocês devem passar? É porque eu estou com preguiça de colar cílios, porque essa maquiagem é para usar com cílios para o xp, eu estou com preguiça de colar. Embaixo. Sem fazer isso, borrocou vai ficar. Pronto. Essa é a minha primeira opção de maquiagem para o carnaval, para a sexta-feira de carnaval, para ser usada no período da noite. Você pode usar com roupa preta, com roupa dourada. Bom, é carnaval, galera. A boca é nude, eu usei o riscote mate, a cor nude mesmo. Eu usei meu dúo de sombra da Belly Angel, meu dúo de blush, eu usei esse aqui, meio coral, meio marrom, meio coral. Só um pouquinho, gente. E é isso. Espero que vocês gostem. Clique aí em curtir para mim. Se você não curtiu, clique no curtiu. Qualquer coisa, deixe abaixo. No bloco de notas, vocês podem deixar recados. E... Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.